Guilherme, quem canta essa música? Quem canta essa música? A menina quando fica na seca Ela vem logo me pegando a sonha Para que nunca mais uma boneca Agora ela quer se pegar ou não A menina se satoar Um rap Um beijo Um pequeno Um parceiro Dizendo que não quer mais falar E agora ela está querendo Não me engane para a gente sentar Dizendo que não quer mais falar E qualquer um ela já quer Ela já quer Ela já quer Só quer empurrar E aí 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 E aí